Assim, o Flapê! Hoje, a gente tá com o vídeo um pouquinho diferenciado aqui, tá, galera? Eu tô com a minha molecada aqui, Mask. Fala aí, Mask. Arruba, eu de volta. Sem fazão. Fala, rapaziada. Tamo junto novamente. Chico. Opa, opa, uuuh. Pra fazer o quê? Qual que vai ser o esquema, galera? Vai vir aqui quatro players, tá? Que foram escolhidos aí secretos. A gente não viu eles ainda, tá, manos? E um desses quatro players é o proper. Tá, galera? E a gente vai ter que adivinhar... Se liga aí, Mask, Seifa. A gente vai ter que adivinhar qual deles é o proper. A gente vai fazer várias perguntas pra eles, desafios e tal. Pra gente tentar adivinhar quem são os proper. Vamos descer lá pra cá, o deles. Vamos falar pra eles colar pra cá, manos. Ó. Ixi. Aí, galera. Mask, Seifa. Já tá aqui os quatro... Já tem um... Mano. Primeira coisa. Esse carinha aqui, ó. Pra mim é o Master Heart. Primeira coisa. Já começou aqui. Esse cara tem uma skin aqui, ó. Meio diferenciar, né? Entendeu? Essa personagem aqui, normalmente, pra P.U. Certo? Normalmente, pra P.U. Vamos começar aqui. Vem um pouquinho mais pra trás aqui, por favor. Vamos começar, ó. Vamos perguntar pra vocês um pouquinho da carreira de vocês. Qual é o nome de vocês? Não é Nick, tá? É o nome de verdade. E um pouquinho. Qual é a companhia que você participou e tal? Só pra gente entender um pouquinho de vocês. Ô, Master. Quem que você quer perguntar primeiro aqui, mano? Qual personagem você quer perguntar aqui primeiro? Eu quero perguntar pra esse padrinho aqui, ó. Você mesmo que tá me olhando aqui, cara. Ah, o Bertrake? Para um pouquinho aí. Apresenta aí, cara. Qual que é a tua? Ó, eu me chamo Bruno. Iniciei no COD tem três anos já. Três anos. Lá pra final de 2020 pra 2021, que eu comecei no competitivo. Mas jogo o jogo desde 2019, do lançamento. Já joguei muito campo. Desde daquele tempo, já joguei muita Arena On. Hum, beijo. Bora. Já com muito campo do alemão aí também, já foi na conta. Já tem um históricozinho bom aí, já. Olha, eu botei em pé. Você é bom em mentir também. É. Se ele é um mentiroso, ele é um bom mentiroso, tá, velho? Porque parece ser verdade. Falou ali da Copa Rogue e tal. Não sei. Bruno também tem... Bruno tem cara de proper, mano. Bruno, tá ligado? Bruno, né? Vou marcar aqui. A voz dele, hein? É voz de cansado. E você? Você que tá com essas kitra hard aqui, mano. Qual que é o seu nome, velho? Meu nome é João Lucas e minha carreira no COD, eu comecei... Eu jogo competitivo desde o lançamento do jogo, desde bem do início. Caraca. Eu tenho ganho alguma... Ganhei três Mobile Mayhem e já fui classificado em terceiro no Continental. Ô, louco. Continental? Então tá bom. Isso, no caso do Latam. No caso do Latam. Hum, entendi. Pera um pouquinho. Qual que é o seu nome? Desculpa, qual que é o seu nome? João Lucas, né? João Lucas. João Lucas. Ele falou ali um bagulho que eu não sei, velho. Continental ali. Não sei. Continental. Tá ligado? Continental é maravilhoso. Exatamente, velho. E você aqui no cantinho? Fala um pouquinho de você. O melhorzinho. Fala com nós. Já. Ah, tipo assim. Minha carreira aqui no cenário eu comecei a jogar em um timezinho como a Feb. Feb? 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 Pô, louco. Pera aí um pouquinho. Já consegui ganhar duas Copa Rock. Certo. Minha Copa. Fica ficar pro Stage 4 mundial também. Stage 4? Você já foi pro... Você quase foi pro inicial. Sim. Tem que levar em conta que eu já também quase fui. Eu também. É, é verdade. É verdade. Stage 4 é que... É. Mas ele falou que já foi da Feb, mano. A Feb, você tá ligado? Que a época da Feb foi uma das melhores do Código, né? Você tá ligado? É, mas você tem que entender que ele pode ser qualquer Feb. É. Eu joguei na Feb em 2020. Ah, calma aí. Deixa eu pôr aí. Feb em 2021. É. E faltou de Rosinha aqui. E você? Ele tá um pouquinho mais afastado. Tá tímido? Você tá tímido, irmão? Você tá triste, mano? Tá triste? Dá um tirinho nele que só pra ele votar. Eu acho que ele votou, hein? Ô, voltou, não? Opa. Ô, voltou, voltou. Ele tinha entrado no pre-pare. Eu sou o Rafael, mano. Pode me chamar de Rafa. Eu costumo jogar de AR nas lines que eu passei, né? Eu tô uns quatro anos já no cenário competitivo, mano, de Alfredo T-Mobile, né? Aham. Passei por alguns times. Joguei na Hells. Joguei em Velas também, mano. Participei das Mobile Man, também. Já participou da Copa Hog? Também. Participei da Copa Hog também. Fiz uma boa experiência na Copa Hog, mano. Agregou bastante, olha. Você não chegou a ganhar a Copa Hog? Você ficou ali... Chegou na final? Aí eu fiquei como vice. Foi bem... Mas agregou como bastante, sabe? Aham. Quantos anos você tem de Cod? Eu tenho tudo que você falou, tá? Quantos anos você tem de Cod você falou? De Cod, mano, eu tenho acho que uns cinco anos, eu sei. Mas no competitivo mesmo, atuando assim, olha. Essas lines e tal. Aham. Eu já tenho quatro anos nessa vida aí. Caraca, pera aí um pouquinho. Ora, não sei vocês receipos, mas eu tô em dúvida. Tô tendo dois, eu tenho dois aqui que eu acho que não é o próprio, tá? Que eu acho que vai ser o primeiro eliminado. Não, eu já sei um que eu achei. Quem que você acha? Fala aí, fala aí. Mano, eu acho que não é o próprio, aquele cara do Cod e tal. Não mereceu. É o segundo? É o segundo? Quem que era mesmo que falou do Cod e tal? João Lucas? João Lucas, é. E você, Márcio? Eu acho. Pô, eu anotei aqui tudo que vocês falaram, tá, rapaziada? Cada mentira que vocês falaram aqui, eu anotei. Eu anotei tudo. E assim, pô, Cod e tal. O continental é muito forte, cara. O continental pegou muito, né, mano? O continental é muito forte. E você, Seipa? O Seipa caiu? O Seipa morreu. Seipa, talvez nem Seipa. Agora! Seipa tava na cara errada, mano. Meu Deus do céu. O YouTube, o YouTube, eu não sabia que o YouTube não tinha poder de vir pra cá. Eu fiquei falando junto com o Cristo. Tá, mas para aí, Seipa. Você não ouviu ninguém falando aqui? Você ouviu isso falando? Não, eu só ouvi as expressões faciais dos bonecos. Mas é só isso que eu preciso. Eu posso te passar um resumo aqui, Seipa. Passa um resumo pra ele. Todas as mentiras aqui, ó. Tem um moleque da pele. Ó, o Brunão, ele começou a carreira dele aqui desde 2019. Ele já participou de Arena. Não sei se você lembra da Arena A1. Lembra? Claro. Não, não. Interessante. Vou deixar o João Lucas por último. O Léozinho, ele mandou assim. Ele já foi da FEB, ano 2020, 2021. Ele já deu um pulo pela FEB. Tem duas Copa ROG e já participou do Stage 4. Ele falou que ficou em vice. Tá ligado? Que é bastante coisa. E o Rafa, o Rafa, ele já mandou que ele joga muito de AR. Ele participou de muitas Lines. Ele tem mais ou menos quatro anos aí de carreira. E cinco, seis danos de COD. Sim. Ele jogou aberto pro game. Ele já pegou um vice aí no Mobile Man. E... E só isso que eu marquei, cara. Olha, eu já vou falar a minha votação aqui. Eu vou pro... Ah, não, desculpa. E tem o João Lucas. O João Lucas, ele é assim. João Lucas. Olha, eu já vou colocar a minha votação aqui. Começou em 2019. Tem três... Qual que ele tem? Ele tem três? Ô, João Lucas, fala de novo aqui. O que você tem que me fazer? O Mobile. O Mobile, né? Uhum. E mais o quê? Mais terceiro no classificador no Gata. Tá bom. Sério. Olha, eu já vou botar aqui o primeiro, meu. Eu acho que não é o Pro Prayer. Ó, minha votação. Esse aqui, ó. Que eu esqueci o nome dele. Qual que eu sou? Não, eu sou péssico do nome. Eu tô aqui na frente. Ah, eu acho que ele não é o Pro Prayer. Mano, cinco, seis anos de COD. Ele já... Olha, primeiro. Ele teria que jogar... Ele teria que ter jogado a Beth do jogo. Seis anos de COD é Beth. COD é Beth tem cinco anos de lançamento. Ele falou que ficou em vice na Copa ROG. Na Copa ROG, os dois times que eram eram Inco e Skate. A época era Copa ROG. Eram as duas. Então, pra ele ter ficado em vice, ele tinha que ser um dos dois times. Eu voto o Rafa. E você? Fala aí, Márcio. Primeiro você. Não, não, não. Calma aí. Depois de tudo que eu anotei, o Rafa... É difícil defender esse cara. Não precisa me bater. Eu acho ainda que é o João Live. João? É o Lucas. Rapaz, de acordo com meus estudos do Meritaforando, o João, você tá fedendo, o João? Entendeu? Então, eu fico com o João, cara. O João, ele não tá me cheirando coisa boa. É, então eu tenho... Eu posso pular um adendo? Por favor, por favor. É que mencionaram que eu fui da Feb, mas não fui eu quem mencionei que foi da Feb. Foi outro partido. O que foi? Foi o Léozinho. É, foi o Léozinho, verdade. O Léozinho foi Feb. O Léozinho foi Feb. Não foi o João, não. Léozinho, dá um passo à frente aí, Léozinho. Por favor, por favor. Ah! Ah, é três. É tu, né? Esse bicho... Eu continuo com o de Rosinha, que de novo eu esqueci o nome dele. Rafael. Como eu sou facilmente manipulado, eu vou de Rafa também. Rafa também. Márcio ficou com quem, Rafa? Márcio, quem? Eu votei no Rafa, cara. Então, por favor, Rafa. Fica de ladinho aqui por enquanto. Por favor, vem aqui comigo, ó. Por favor. Você foi o primeiro a ser eliminado, tá? Você vai ficar aqui no cantinho, por favor. Não revela ainda se você é o próprio ou não, tá? Por favor. Já, já a gente vai conversar aqui de novo, tá bom? Oi, Rafa. Fica de ladinho aqui. Agora, sobrou três aqui, certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Você tem alguma pergunta que vocês querem fazer pra cada um? Eu tenho, eu tenho. Escolha aí quem que você quer fazer pergunta, vocês que mandam. Eu posso começar? Por favor. Então, deixa eu só ver minhas anotações aqui. Cadê o Bruno? Bruno, encosta aqui em Bruno. Bruno, vem cá, vem cá. Oi, Bruno. Bom? Bruno, deixa eu fazer uma perguntinha aqui pra você, cara. Tem namorada? É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu não tenho, eu não tenho. Você não tem? Não tem namorada? Tenho, eu tenho sim, eu tenho. Você tem namorada? Ah, hum, não tem namorada. Ela é solteira, mano? Brinx. Tem namorada, beleza. O Bruno, a minha pergunta era só essa, cara. Cadê? Cadê o cara aqui? Esse aqui que é o João, né? É o Leozinho, eu acho, não é não? É o Leozinho. Leozinho, 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 vamos lá. Tu joga mais de, de, as duas perguntas, na verdade. Tu joga mais de SMT, porque eu vejo que tu tá com uma fenec aí. Ó, ele tem a fenec mítica, tá? Ó, é verdade. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ele tem uma fenec mítica. Normalmente, mano, proper, os caras botam dinheiro no jogo. Vamos confessar, os caras botam grana no jogo. O outro já tá de PB. Mas, ó, eu não sou proper, eu tenho uma hogger aqui, cara. Não, mas a fenec mítica muito, tá ligado? Mas a fenec, pro proper, é muito importante, velho. Não, é de suma importância. Mas qual que é a sua pergunta, ô, Chico? Eu vou perguntar bem aqui agora. Ok, perguntar. Qual a arma que eu mais gosto de usar? A arma que eu mais gosto de usar atualmente? É, atualmente. Eu sou mais jovem, sou mais jovem. Eu sou SMT pesado, então atualmente eu gosto mais de jogar com a R9. É R9. Hum, pesado, tá, R9, é. Pode crer. É R9, tem que ser proper mesmo, pra usar. Inclusive, tô no top 10 latão aí. Tá na... R9? Que isso? Eu tô jogando nela ranqueada. Caraca, parça, aí a diferenciaram, tá? Alguém mais tem alguma pergunta? Eu posso... Ó, vamos fazer o seguinte. Ô, opa, opa, opa. É da um cepa. O Léozinho, sobrou. O João, se aproxima aqui, filho. Não tão perto que eu tenho um problema de antissocialismo. É... Ô, João. Assim, o que você acha da Sniper? É o seu armamento favorito? Você se dá bem com ela? Pode repetir a pergunta, por favor. Sobre a Sniper, é o seu armamento favorito? Você se dá bem no jogo com ela? Não, não, não. Você não joga? Tipo, se você... Não é o jogo de Sniper. Ah, durante a partida ali, você tem que puxar Sniper pra ajudar o time. Você não puxaria? Não, não. Não é a minha role, assim. Beleza. Tá bom. Eu tenho uma pergunta mais, que é mais geral, cara. Por favor. Pergunta pros três aqui. Assim, rapaziada, vocês conhecem mais a habilidade de vocês. Eu nunca vi vocês jogando. É mais assim. Se fosse pra... Eu vou dar três times aqui. Três times exemplos aqui. Ó, põe na cabeça aí. Tribe, Loud. Vou tirar aqui do código, porque tá ligado, né? E a Liquid. Ó. Olhando a gameplay de vocês aí, sem comprometer a ordem que vocês são, né? Que eu espero que vocês tenham. Quais vocês se qualificariam jogadores? Pode começar aí, o Brunão. Pode começar, o Brunão. Você. Tribe. Tribe. Terce. O meu, o meu. E o Seijo, ó. No caso, se a Liquid fosse do COD, creio como que ela ficaria como jogador dela. Positivo. Exato. Ah, isso aí. Ele tem... Ele tem... Postura, tá? Conhecimento. Ele tem conhecimento e postura de pró-pergo. Pra vizinha, mano. Quem, quem, quem? Ninguém quis a Laude, então. Ninguém quis a Laude, certo. A Laude é do COD no Bode, mano. É verdade. Eles têm conhecimento. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Eu quero, por favor, que cada um de vocês faça uma movimentação. Mano, não só uma movimentação, na verdade, mas faz a movimentação, visão de jogo de vocês, ó. Vamos fazer o seguinte. Começa aqui da base. Ó, vem comigo, vem comigo, por favor. Vai um de cada vez. Eu quero que vocês saiam da base, se movimentando e tal. Tá ligado? Só pra mim, a gente vê um pouquinho da movimentação de vocês. Inclusive, qual a movimentação que vocês mais gostam, que vocês mais usam na partida? Normalmente, slide. 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 Geral, slide. Todo mundo é slide. Eu sou mais mira, na verdade. Creio que eu seja mais mira, check a corner, assim. Tá focado mais em precisão ali mesmo, certo? Isso, isso. De movimentação, de movimentação. Queria saber, vocês preferem contra pé ou rebolar lentinho pros cria? Que isso. Pera aí, pera aí. Mas vai lá, vai. Começa você aqui da ordem aqui. Vai lá. Mete sua movimentação aí. Eita. Eita, pega. Tá, o cara, ele tem a... Esse daí rebola lentinho pros cria, tá, mano? Esse daqui, ele é rápido, ele é rápido. E você, vai, você aqui, ó. Eita. Você é de... O leozinho, o leozinho. Vai lá, o leozinho. Movimentação lá pro meio? Isso, por favor. Ah, eu não morro, então. Que isso? Direto ao posto? Diretão. Papo 1. O próprio A, você tá ligado, que é o básico, o básico, né? Olha, ó. Me laidou. Olha, a ação tá pra acabar, hein? Cuidado aí, ó. Último, por favor. Rapidão, último. Vai lá, vai lá. Mete uma movimentação rapidão. Oito segundos de movimentação, gente. Laidou. Ó. Atirou? Pegou com o bicho? Cara. Ele pegou corvo ali, deu um slide em cada esquina ali. Mano, eu tô já na dúvida. E vocês, vocês têm alguma... Eu tenho um voto, já. Já tem um voto? Eu tenho um voto. Eu tenho um voto. Será? Eu acho que ainda não, mano. Porque a gente já eliminou um. O Rafael era foi eliminado, certo? O Rafael era foi eliminado. Tem três sobrando. Vamos meter os três no contra todos pra gente ter certeza. Porque daí vai sobrar dois. Os dois, a gente coloca eles no x1. Aí já era. Não tem como a gente ter arma. Vamos colocar eles no contra... Vamos colocar eles no contra todos. Qual o mapa que vocês querem? É isso que manda. Chip, mano. Ó, o mapa da sua linha, né, Chip, gente? É verdade, é verdade. Os caras manjam, tá, mano? A gente vai conseguir ver muito bem a gameplay deles, tá ligado? Interessante. Um tá de penexzinha. Cadê o cara da... Será que alguém vai estar de R9? Não, tem um de vermelho pesquedo. Moleque puxou uma Oden. Falei mesmo. Eita, pega, menor. Oden Elite. Oden Elite, Cajair. Eita. O de vermelho é quem mesmo, galera? Vocês lembram? Eita, pega. Já levou dois de vermelho aqui, mano. É o João, o de vermelho? Pera aí, calma. Eita, pera aí um pouquinho. A R9 tá cansada, hein? Nossa senhora. Esse cara da Oden é quem? Vocês lembram o nome dele? Tomou o da R9. Tomou o da R9. Feita o Márcio, feita o Márcio. O Márcio sumiu? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô vendo. Quem que é o cara da Oden, Márcio? Fala aí pra nós. É que eu tô vendo o interesse na pessoa. Toma aí. O R9 é o... Ai, cadê meu caderno? Cadê meu caderno? Eu vou falar meu TDAH e sumiu pra hoje. Tem um mano da R9 também diferenciado, tá? Tá, tá bem diferenciado a desinstalar o jogo. Deixa eu ver um pouquinho da gameplay da R9. Espera aí um pouquinho. É o João da R9. O cara da R9 falou que ele... Como é? Ele tinha... É verdade. O cara da R9 falou que ele era no top 10. Ele era no top 10 lá com a R9. E ele não tem nem game, né? Ah, já tá errado aí. Espera aí um pouquinho. Tem alguma coisa errada aí. Esse de R9, se ele for pro player, ele tá aposentado. Caraca, já acabou? O que é isso? Já tem o meu veredito. Não, desculpa. Aqui já não vai ter nem bota. Desculpa. O mano da R9, você tá me ouvindo? Tô, tô. Você tem alguma explicação? Se o TDAH tava lagando? O que aconteceu aí? Ah, ué. Tô frio, né? Tá frio, hein? Tá frio, hein? Ah, mas vocês têm que entender também que... Jogo é jogo, treino é treino, mano. É verdade? E se ele tá escondendo o táctico, né, mano? Tem bem isso, cara. Bom, eu boto o cara... Desculpa, por esse pé, mas eu boto no cara da R9. Eu acho que ele não é o pro player. O João Lucas? O João Lucas, eu acho que ele não é o pro player. Opa, pera aí, eu não sou o R9 não, era da BT. É o Bruno, foi da... Não, é o Bruno. É o Bruno da Oden, é o... É o Léozinho. Isso, Bruno é o Oden e o Léozinho é... Eu acho que ele não é o pro player. Mano, quem não é o pro player, vai dizer que da R9 aí, desculpa aí, meu amigo, mas... Mano, se você for pro player, desculpa aí, meu amigo. Mano, se você for pro player, desculpa. Pode ser. Eu mudaria de proffy Santos. Não, mano. Du como pro player, tá um ótimo. Tá falando de um qualquer coisa, tá ligado? Todo mundo, então? O João. Assim, meu mano, assim, meu mano de R9. Nada contra, entendeu? Mas também tem nada a favor, é duro mesmo. É, é tipo... Tranquilo. Eu, eu, eu serei diferente. Ah, é? Eu gosto do Bruno, o Bruno da Oden, ele, ele quis dar a vida. E um pro player de verdade é um cara, assim, mano, ele entende da habilidade dele, ele não precisa provar nada, mano. Não, 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 mano. Não, mano. O pro player, ele dá a vida em qualquer lugar, rapaz. Se você colocar ele no Free Fire, ele vai dar a vida no Free Fire. Não, não. Parou? Não, mano, o cara conhece suas habilidades. Ele pisou em todo o pro player, pisa em shipment cognitivo dele, já faz assim, porra, mano. Exatamente, vou dar a vida, vou dar a vida. Mano, eu sou o voto vencido, então eu perco a discussão, então vocês que ganham. É, então, por favor, o cara da R9, sobe aqui no spec, por favor. Não falem se você é o pro player, por favor. Agora sobrou o Leozinho, certo? Uhum. E o? O João Lucas. O João Lucas. Cara, agora eu acho que é a melhor forma de a gente descobrir quem realmente é o pro player. É, é um x1 dos dois. É um x1 dos dois. Só que vai ser um pouquinho diferente, meu parceiro. Mas não vai ser normal. Eu quero que os dois puxem a sniper aí, por favor. Por quê? Vocês vão entender comigo. O pro player, né? Pode não ser o... Ele pode não ser o, tipo, o sniper mesmo. Só que, em algum momento, ele pode ter que puxar a sniper na partida. Tô entendendo comigo? Se você ver no time da Galórias, por exemplo, todo mundo de lá, ele vai saber jogar pelo menos o mínimo com uma sniper. Ó, viu como era o... Quando eu não me lembro, eu lembro, eu só. O Leozinho, né? Ele nem era. Ele nem era sniper, exatamente. Não era R, mas o meu filho pegou uma sniper com movimentação com a cabeça do jogo. E eu vou colocar em Nanktown aqui. Eu não vou colocar em Shipment. Vou colocar em Nanktown esse x1 aqui. Vai ser 20 kills. Vocês podem puxar a sniper que vocês quiserem aí. Vocês que mandam. Bota um mapa pequeno, tipo Guerra Terrestre. Nossa senhora! É a primeira roiada agora, parceiro. Ó, sobe um de botéis aí pra cima, por favor. Não, é contra todos. Contra todos é a mesma coisa. É verdade. Esse tem um belo ponto, mano. E o espalda contra todos é melhor porque ele fica mais instável. Olha, esse cara manja, mano. O que é que esse cara que acabou de falar aí, velho? Não fale o seu nome, hein, Rabir? Não. Quais nardes que vocês vão jogar primeiro, o Léozinho? Qual nardes que você vai jogar? Ele deixa os caras, os caras estão concentrados. Eles estão concentrados, é. Ó, um tá de trundra. E o outro? E o outro tá de tundra também. Os dois são presos. Isso a gente sabe. Os dois são presos. Ó, mas o... Tá entendendo? Os dois são presos, mano. Só que um tá com a tundra padrão e o outro tá com a tundra mais diferenciada. É verdade. Um tá com a tundra lindar. É verdade. Um tá com a tundra lindar. Um deles investiu no jogo, entendeu? Ó, já tomou. Esse cara que acabou de matar é quem? Eu esqueci o nome. Esse é o Bruno. É, ele é um dos jogadores já feitos. Cara, esse cara, ele manja, mano. Ele manja, ele manja dos bagulhos. Na minha concepção, tem lendário e tem um molho, entendeu? Vou até colocar... Não, mas aí, tipo assim, Ser lendário, gente, já não significa nada. Até porque o máximo, né? Olha, olha, calma, calma. Calma que o Leonzinho também levou aqui, meu parceiro. Não, mas só que aí temos um ponto. Agora... É... Abrindo pixel... É, mas você tem reparado na secundária do cara da lendária? Ele tá usando milho na pistola. Esse tipo de banho não pode errar. Ai, 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 ai. Agora, eu realto na dúvida. Os dois são presos, mano. Os dois são 3-hide, tem rock. Parou. Esse tiro não pode errar. Nem saiu disso. Caraca, mano. Vai ser mais difícil que eu não imaginar. Exatamente. Eu tô na dúvida dele, né? Eu acho que ele tem um aposentado, velho. Não, não. Posse. Parou. Olha esse jeito onde ele deu. Olha a mira. A retícula do cara que tá jogando de... Hum, verdade. Deixa eu ver a retícula do outro. O de Tundra tá excelente, hein? O doido da de Tundra. Ah, de Mítica. Não tem Tundra Mítica. Nossa. Não. Eu já estou levantando a minha suspeita esse Tundra Mítica. É lendário, meu filho de Deus. Ainda sabe que o Seipo não é o proper, né? Nossa. Vocês viram esse contrapé aí? Mas não foi o suficiente. Não, isso pra mim não prova nada. É, não prova nada. Foi um tiro de sorte. Se ele fizer de novo, aí vai ter colapso. Nossa. Parou. Agora temos um... Mas assim, eu acho que tem que ser analisado a visão do outro player, no caso, o... Tá apanhando? O João Lucas. É, o João Lucas. Porque se você for ver a movimentação do Bruno, não é lá aquelas coisas, não. Eu acho que ele é propaganda. Mas como eu te disse, velho, os proper players, eles não focam em movimentação. Pra eles, a precisão, matar o que importa, entendeu, velho? Você pode ter movimentação, você pode ter saboato, só que se não matar... Pode pegar o Rafa, mano. O Rafa, ele não quer saber da vida, não. Ele só atira e mata. E aí? Olha, mas o proper... Nossa, velho. Aí ele não podia ter conseguido essa situação dele aí, né? É, então. Ele tava pegando nem um de pulpo, hein? Nossa, cara, parceiro. Mas, mas a gente tem que entender que, às vezes, o João Lucas, ele não é focado em Alp. Às vezes, o time dele é considerado. Exatamente. É considerado o Alp lá, não tem substituto. Mas só que aí o proper tem que ser completo, fi. Não, tudo bem. É, isso que eu boto. Nossa, é isso, tá movimentação bem aí. Agora bem aí. Só se o proper teve azar do sniper, de ter caído contra o sniper do outro. Pode ser também. Não, pode ser também. Não pode ser um cara que seja mediante, entendeu? Eu quero, no meu tipo, o melhor dos melhores. É, a humildade também dá uma... É, a humildade do C foi embora, né? Foi de C. Uma coisa que a gente não tinha reparado também, velho. Olha essa pegada. Essa daqui vai pegar, tá? Essa daqui que eu vou falar agora vai decidir quem é o proper. Se vocês repararem... Não, a pergunta... Eu ia falar que os dois... Que um deles não puxa a secundária, mas os dois puxa. Então, não sei o que eu disse. Acabou com o meu argumento em dois segundos. Os dois puxa secundária pra correr. E eu tinha pensado em... Eu pensei intervindo ali o... Os streaks, né? Mas eu estava com o mesmo streaks. É verdade, o streaks, velho. O João Lucas... O João Lucas, ele não está com muita diferença de kills entre o Bruno e o João Lucas. Mas assim, o João Lucas... Quando eu perguntei do time, o João Lucas falou que... Se a Liquid entrasse com o Kod, ele se qualificaria como um player da Liquid. É. E eu não estou vendo nada de ruim aqui. Quase o que é. Porque o sonho de um player do Kod, o Baio, é ter um time desse nível no Kod, o Baio, na verdade. Entendeu? Ele já foi... Eu sei que a Tribe é a Tribe, eu entendo. Mas a Tribe não é BR, mano. Aqui não é... Não é, mas beleza. Tá, mano? Ele foi mais além, entendeu? Ele fugiu da bolha do cenário, mano. Ele saiu da... É que eu vou pelo dinheiro, mano. Eu iria de trás, mano, infelizmente. Mas a League já é mais grana. Não, não sei. Ah, claro. Não, claramente. O problema é o seu. O João é o que está de lendário, ou não? É o que está sem, né? Se eu não me engano. É o que está de padrão. Ixi, ele já pegou a lendária do amiguinho ali. Caraca. Não, se ele pega a arma do chão lendária, ele... É problema. É verdade. Não, ele jogou a arma dele. Não, mas você tem que entender que é a mesma arma. É a mesma arma, exatamente. É a mesma arma. Então, vai pegar a arma com skin do chão, passando fogo. Mas é uma alpe. Não é a Delic Elite. A Delic Elite está horrível. Nossa senhora. Está tendo umas balinhas cabulosas, tá? Os dois são bons. Os dois são bons pra caramba, cara. Ó, independente de quem for o próprio player, se ele está nesse X1, ele pode até não estar aqui. Esses dois moleques é muito bom. Exatamente. Caraca, eu sou melhor que ele. Tudo bem. Eu já teria ganhado, inclusive. Sim, eu observando de olhos fechados aqui, admiro os dois. É, até porque quem ganhar ou quem perder não vai ganhar nem perder. Não, tipo, de verdade, eu mesmo se o cara ganhar ali, eu vou estar, eu estou na dúvida. Eu não sei quem, eu não sei. Mano, mas eu acho que esse cara que está com a lendária, eu não sei não, eu tenho só as tendências a achar que ele é o Props. Ele é o Props, cara. Ele é o Props. Meteu uma mira no oitão, não tem como. O outro está de... É pior que você fala pra vocês que tem o Props aí, velho. É, por isso que eu não estranhei, entendeu? Mira na... É, já vim pra frente e cinco. Nossa senhora. E você, mano? Mano, eu estou na dúvida, eu não sei, velho. Não, eu já tenho o meu aval. Eu tenho o meu veredito. Caraca. Jesus! Última kill, hein, velho. Última kill. Se ele quiser trickshot... Nossa senhora! Ô, louco! Bata uma arma! Isso aí eu brotei bem, velho. Mano do céu! Eu tinha pedido a b... de cagado isso aí. Senhoras e senhores, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, né? Cara... Calma lá, gente. Eu estou real na dúvida. Vamos ouvir eles. Vamos ouvir. Vamos entrar todo mundo aqui no meu final de novo, por favor. Eu vou colocar no mata-mata aqui de novo. Bom. Quem foi eliminado... Os dois que foram eliminados, por favor. Fica um pouquinho aqui no canto, por favor. E os dois últimos que sobraram aqui. Mata. Fala aí. Você falou que tinha uma visão pra passar aí, por favor. Mano. É... O... O... O Bruno. O Bruno, dá um passinho pra frente aí. Aqui, o Bruno. Deixa eu falar um pouquinho da Lúcia. Foi você que citou pra mim do Arena 1, né? Então... Esse papo do Arena 1, rapaziada, é muito... É muito de quem participou mesmo, mano. Por quê? Arena 1 é lendário. É. Pior que é mesmo. Arena 1 é muito antigo, né, mano? É. Tipo, Arena 1 é onde ficava, tá ligado? Você queria participar de um campo, você queria estar ali no Arena 1, tá ligado? E esse argumento... Foi só ele lançou o Arena 1, entendeu? Por isso que, se for pra votar nesse exato momento, o meu voto é pro Brunhão. E quem ganhou o X1, só pra me confirmar? Fui eu. Fui eu. O... Eu tô atirando agora. O Leozinho? Não, sou o João Lucas. João Lucas. O João Lucas. O Bruno e o João Lucas, tá. E você, Márcio? O que você é? Cara, assim... X1 não define nada, mas pra mim define. Então, João... Tá certo! Não define nada, mas pra você, define. Então, João, pra mim, você é o pro player, Bruno. Você... Mas não foi o João. Espera, mas... Agora eu tô na... O João ganhou o X1. Isso. E você, Chico? Eu tô na mesma pegada do Mano Seif. Só que... Só que o que acontece? Lá, na hora que tava no... Quando a gente tava lá no... Lá em Shipment, o Mano Brunão aqui, quando puxou a Oden, tava sabendo marcar muito bem os pixels, né? Ele ia nos cantos, só tinha sabendo onde que tava, caderno se falava, entendeu? É por isso que ele chegou regaçando todo mundo. Então, a gente teve três votos pro João? Enemy contact! Não, três... é. É isso mesmo? Ele é o próximo. Cara... Eu, 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 você do... Eu? Bom, cara, você que vai decidir. Eu votei no Bruno, cara. É, o... O Marco votou no Bruno pelas informações que foram ali repensadas. Eu tô... Pior que eu tô na dúvida, de verdade. Eu fumo um bom ponto com o Márcio que jogou aqui, do bagulho do Arena 1. Um bom ponto. Dois jogam muito bem. Caralho, mano. Peraí, eu tô na dúvida, parceiro. Eu tô na dúvida. Não, foi o João... O João é o da Continental, né? Falou do Latam. Isso, isso. Eu vou votar no Bruno, velho. No Bruno. Pior que vai empatar, né? Vai empatar. Puta que pano. Ô, 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 Bruno. Oi. No tempo da Arena 1, você foi narrado por quem? Cara, Arena 1, Arena 1 foi pelo... Esqueci o nome dele, que foi pro... Pro NA. Ele saiu aqui do BR. É brasileiro. Não. 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 O Lanete? Não, não era o Lanete que narrava... Não. Não era o Lanete. Eu lembro... Eu lembro que tem o CH e o... Freezer também. Assim, essa Arena 1 que eu joguei foi de muito tempo atrás, foi de 2020. Eu acredito que o CH e o Freezer não tava ainda. Porém, eu já fui narrado pelo Lanete. Acredito que foi numa Arena 1 também. Ou numa Mobile Reimane. Foi numa partida que eu tive contra a FR Bull. Eu fiz 50 kills em cima deles. Caralho. Caralho. Já foi vice da Copa Rock também. Joguei esse último stage 4. E tamo aí. Pera. Eu acho que é o problema. Vamos lá. Calma aí. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, ó. O João Lucas. Me diz aí, cara. Você se qualifica... Você não precisa falar. Se você quiser se qualificar acima, você pode. Você que diz sobre sua habilidade. Mas você se qualifica em qual tier? Tem um. Tem um, com certeza. Tem um. E você, Bruno? Tem um, com certeza. Mano. Com certeza. Humildade da... Vocês tão me deixando com... Caraca, velho. Eu não tenho confusão. Eu tenho que o João, ele é o pro play. Não, cara. Eu acho que eu mudei agora. Eu ainda fico com o voto no Bruno. Bruno, eu e você tão junto, cara. Eu mudei. Eu mudei agora. Eu acho que a questão mesmo é do Bruno, velho. Velho. Essas informações aí... O Mask é quem, Mask? Bruno também, né? Eu sou o Bruno. Eu sou o Team Bruno. Mano. Eu realto na dúvida, tá? Não sei o que é o pro player. Eu sei que os dois é bom. Eu imagino que um deles... Talvez não... Já foi pro player. Já foi em time. Só que atualmente não sei. Apesar que não. Eu vou no Bruno, velho. Eu vou no Bruno. Três votos no Bruno. Tem que votar todo mundo aqui. Vota todo mundo aqui, por favor. Vota todo mundo aqui. Faz a filinha aqui de novo, por favor. Os caras que estão ali no cantinho, por favor. O de rosinha aqui. Rafael, por favor, Rafael. Não fica triste, Rafael. Vem aqui, por favor. Ele vem aqui. Ele tá triste. Aí, voltou, voltou, voltou. Olha, Rafael. Você não era o pro player, certo? Fala como é, Rafael. Posso falar? Arragar aqui? Pode falar, por favor, Rafael. Não, mano. Não era o pro player, né? Beleza. Menos mal, menos mal. Menos mal. Cadê o outro? Esse daqui é quem mesmo? Desculpa. Leozinho. Leozinho. Você é o pro player? Não. Não é o pro player. Certo. É... Pera aí, pera. Não pergunte pro João ainda. O... O que é seu nome? Eu acho assim. Quem for o pro player, tem que mandar o emoji de pro player, cara. Por favor. Qual seria o emoji de pro player? Nem tiro. Não, meu irmão. É... É... Calma aí. Oh... Oh, olha. Calma aí. Quem... Esse aqui. Esqueci o nome dele, mano. Alguém me... Os dois desse emoji. Eu sou o João Lucas. João Lucas. Você é o pro player? Não. Puta que pariu. Caralho. Era o João mesmo, parça. Puta que pariu. Aí, para aí, João. É... Bruno, se não é Bruno, né? Na primeira pergunta de vocês, vocês já falaram pra soltar o nome. O meu nome é meu nick. Eu sou Murilote. Ai, caralho, mano. Puta que pariu, velho. Caraca, mano. Murilote. Puta que pariu, velho. Cara, o real é uma pequena dúvida. Não, mas eu te defendi, Bruno. Não, mas o... Não, por favor. O... O João aqui. Você também é pro player, certo? Não é possível. Cara, eu sou... P2, na verdade. Não num patamar tão grande como o Murilote. Mas eu tô... Recentemente subindo meu tire. Essas coisas. Então... Pode ser considerado que, futuramente, eu posso ser um T1. Show demais, irmão. Você joga muito, tá? O que eu sou o nick, João? É verdade. Eu sabia, cara. Cara, o meu nick é Kato. Atualmente eu jogo pela equipe da RU. Ai, já caí, pô. Mano, eu... Eu, real, fiquei na dúvida. Você joga muito de sniper. Não sei se você realmente... Você é focado na sniper? Você não é focado na sniper. Cara, eu já fui sniper, mas atualmente eu não faço na RU. Caraca, velho. Murilote. Eu já nunca fui sniper na vida. Vocês me quebraram nesse zoninho de alta, hein? Mano, mas pior que você foi bem exato. Do mesmo jeito, tá ligado? Tá ligado? É, subestimaram o meu varado lá, subestimaram. É. Subestimaram. É verdade, velho. Mas aí, Luga, Luga, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Por favor, por favor. O Seifa perdeu e a gente ganhou. É verdade, tá? A gente já bateu o Murilote. O Seifa foi o único cara que não voltou no Murilote. É porque, é porque... Antes de vir pra cá, minha mãe falou. Eu não sou todo mundo. Tá bom, tá bom. Pô, mas é isso, galera. Muito obrigado aí, Murilote. Luga que participou, Rafael, tá, mano? Tô lembrando aí. O Instagram é geral, mas tá na descrição. Bora dar uma hora lá pros mano. Inclusive, o Murilote aqui, né? O proper tá no tier 1 aí. Monstro demais da cair contra ele, lanqueado. Mano, não imaginava que era o Murilote. E ó, eu já joguei contra ele. E, mano, show demais, irmão. Obrigadão, hein, velho. Alguém quer falar alguma coisinha aí? Quer passar o Instagram, alguma coisa? Ah, eu só quero falar que eu sou o cara que mais desvenda em todos. Alguém de vocês quer... Por favor, por favor, Leozinho. Cadê o Leozinho? Cadê o Leozinho? Me mataram. Não atira ele não, não atira ele não, galera. Vamos ver aqui. Calma, calma, Leozinho. Deu um tiro na sua cabeça, né? Eu não era o pro player da vez, mas eu sou um... Quer dizer, eu sou... Eu tô me formando como um pro player. Ah, da hora. Sim, sim. Meu nick é Motinha, Motinho. Ah, já caiu. O canal do YouTube, MotinhaFPS. Ah, tô ligado. Vai tá na descrição o seu canal. Vai tá na descrição. Todo dia, da segunda a sexta, até as três horas, entendeu? Toda a minha rotina, uma OT1. Pô, que top, velho. Vai tá. Oito horas de live. Eita perda, galera. Análise, treinos, diário, tudo. É isso, vai tá na descrição. Me manda lá no seu canal no meu Instagram, por favor. Deixa eu, mano. Ó, Instagram do Murilote vai tá na descrição. Rafaelzão também, se tiver um Instagram, passe pra mim. Mano, na verdade, meu nome é Ian, tá ligado? Eu tô manager, tá ligado? Caralho, todo mundo emitiu o nome aqui, nas as gramas, cara. Eu tô manager, meu irmão. Eu tô ligado, meu irmão. Eu tô ligado, velho. Que top, velho. Vai tá todo mundo aí na descrição, bora dar aquela moral. E, mano, brigadão, velho. Valeu todo mundo que participou aqui. Foi muito bom, resenha pra caramba. E se vocês gostarem, vai ter a parte 2 e vai ter o IP2. Obrigado, Gaguinho, também, que foi ele que organizou tudo. Não sei se ele tá na cal, eu, Gaguinho. Fez a boa de ter chamado os manos pra participar. E é isso, galera. Se você gostou, curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal. E é nóis, mano. Tchau, tchau.